Morreu aos 83 anos o criminoso Charles Manson, que aterrorizou os Estados Unidos na década de 1960. Chefe de uma seita satânica, Manson ordenou uma chacina e cumpria a prisão perpétua. Ele inspirou livros, filmes e séries de TV. Manipulador e obcecado pela fama, Charles Manson sonhava em ser um astro da música e vivia em meio às celebridades. Se dizia um guru e foi o mentor intelectual e espiritual de uma seita satânica, que atraía jovens no final da década de 1960. Em agosto de 69, a partir de ordens dele, seus seguidores assassinaram brutalmente a atriz Sharon Tate, que estava grávida de oito meses e meio. Ela, que era esposa do diretor Roman Polanski, foi morta em uma chacina junto com outros quatro amigos. No dia seguinte, a família Manson, como a seita era conhecida, também assassinou o casal LaBianca, dono de uma rede de supermercados. A onda de crimes tinha como objetivo pôr a culpa em negros e desencadear uma guerra racial. Charles Manson foi condenado à morte em 1971, mas como a Califórnia baniu a execução de prisioneiros, acabou cumprindo prisão perpétua até morrer neste domingo, aos 83 anos. Mas se a vida de Charles Manson termina aqui, a inspiração na história dele parece estar longe de chegar ao fim. Séries de TV, filmes, livros, documentários, dezenas são as obras que tentam entender a mente do criminoso. Os filmes mais famosos e inspirados nessa história são Helter Skelter, de 1976 e o documentário Manson, indicado ao Oscar, em 1973. O ator Anthony Hopkins disse que foi estudando a personalidade do assassino que construiu seu famoso personagem, ganhador do Oscar, o Dr. Hannibal, de Silêncio dos Inocentes. Quentin Tarantino agora prepara seu novo filme, que tem como pano de fundo o fim da era hippie e histórias de Manson. Até hoje ninguém conseguiu definir se ele era sociopata, esquizofrênico, paranoico, um assassino frio e calculista, ou apenas um guru com um alto poder de convencimento, já que nunca sujou as mãos de sangue. Tudo foi feito pelos seus fãs.